E aí meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Ana quer vlogar, ele quer pegar a câmera, pega a câmera, pega, 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 isso Papai se desencontrou de vocês ontem Agora a Anai tá juntinho né? Bom dia senhorita Hoje é o dia dele, hoje ele tem pediatra pra vermos novas medidas, novos tamanhos, novas circunferências Olha, quarta feira a gente viaja, tem que estar tudo certo, pelo amor de Deus né meu filho? Segura o meu dedo aqui, o moço falou que tá tudo certo Ou seja, um check-up geral no gaelo antes da nossa viagem Vamos abrir a zaneta Bom dia, bom dia, bom dia Brasil Depois que sentou sozinho, quatro meses, quatro meses Você vê que no dia que ele fez quatro meses, dia 14 de setembro, completou um ano que eu descobri que estava grávida Descobri dia 14 de setembro do ano passado O que você tá olhando aí? O que você tá olhando aí? Fala lá, vídeo novo todo santo dia Bú, sessão! Bú, sessão! Bom dia, bú, sessão! Olha, eu tô todo queimado de ontem E a viagem da qual, meu amor? Ninguém acertou o destino ainda Ainda Poucos de comentar Falei Caribe, mas Caribe abrange Mas já falaram Não, poucas pessoas falaram Olha, é um lugar que eu vou ficar queimado assim ó, que nem ontem na construção lá da moradia, lá na comunidade Aqui ó, vou ficar assim, lá nesse lugar que a gente tá indo Vão comentando aí onde vocês acham que é quarta-feira a gente embarca e eu só vou contar na quarta Que som escaldante Mais tarde a gente já volta pra casa umas 5 horas O pessoal vem aqui em casa pra gente bater o roteiro Da família, da família, da família, da família Da família Figueiredo na estrada É a peça chegando no caralho É, tá animado, é? Você vai correr no palco, meu filho? Olha as pernas gordas E como eu falei pra vocês, quer dizer, pra vocês aqui A gente já tava na fase do roteiro final e hoje a gente vai bater realmente o roteiro final, 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 finaleta Pra poder começar já a ensaiar e lançar pra vocês esse lindo espetáculo aí no final do ano O texto tá incrível, a gente tá trabalhando nele há alguns meses já E agora é fechar os detalhes pra poder ensaiar E aí sim eu poder contar pra vocês como que vai ser essa peça Mas se preparem num negócio lindo no palco Mas não é pouco lindo, vai ser maravilhoso Muito lindo Vai ser uma experiência no palco que vocês nunca tiveram Olha só Boa sessão Vai uma banana aí Ba-nana 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 Chegamos aqui no consultório Esperar ela chamar a gente E vamos ver como tá nosso pequeno pra essa viagem de quarta-feira Tô ansioso Não consegue né Quem tá ansiosa pra viajar? Eu Eu também E o Gael Ele tá ansioso? Toca aí O Gael não tá reconhecendo a zoa com a peruca e o boné Ele tá achando meio estranho, ele tá olhando o boné Ele olha pro cabelo Ele sabe que a mamãe diz assim estranho né? Diferente? Que isso que tá acontecendo com a minha mãe? São Paulo tá muito quente Quantos graus tá fazendo aí na cidade de vocês? Aqui estamos com exatamente 34 graus Quanto que você acha que ele deve estar? Esse sorriso Eu acho que deve estar com uns 7,600 Bolão de peso novamente? É, 7,700 Esticou né? O pezinho tá pra falar da maca Não cabe mais Você que é seu Quantos quilos você falou? 7,600 7,600? 7,600 Quanto que era antes? 6,920 não? Não, 6,825 Então vai 7,450 Eu vou de 7,400 Eu já consigo ver o pescoço dele, antigamente não vi É, tá diferente Antes ainda era redondo 63 63 63, cresceu um centímetro e meio Nossa, dá a impressão que cresceu muito mais É, né? Dá a impressão que quis ser um morroles Um centímetro, filho Fala um centímetro? Pensa Um centímetro e meio Pensa A tetinha, a tetinha O que é esse peso? A tetinha Aqui, ó Eu tô comprido Eu quero ficar sentado Tá Vamos lá? Vamos ver quantinho tá pegando? Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver o bolão Eu falei 7,600 E eu 7,400 Márcia 7,420 450 7,450 Só um pouquinho Sem desespero Esse colar da tia Márcia mais chupamão Papai foi o que mais se aproximou 7,235 Foram os 500 gramas mais ou menos É, mas é normal Dá uma caída Meio quilo Se você está estranhou O que ele ganhou Tá certinho o desenho da curva Tá bom? Tá saudável? Filma as curvas Vamos ver Ó O Gael antes ganhava 1kg por mês, certo? Esse mês ele ganhou Ele ganhou das bolinhas ali, né? É, as bolinhas verdes aqui Esse mês ele ganhou um pouquinho menos Mas ele seguiu esse desenho da curva E é a curva da OMS, ó Organização Mundial de Saúde Isso aqui é o que importa Não importa quanto ganhou por mês Importa se ele tá seguindo a curva Tem mãe que se preocupa, né? Fala, meu bebê não tá engordando Precisa engordar E começa a dar fórmula Mas não precisa Tá super normal Não precisa ganhar 1kg por mês Que nem no começo, não O ritmo de crescimento muda Agora ele vai espichar Agora ele vai espichar Não, mas mesmo a curva de estatura, ó Vamos lá na curva de estatura Ela também dá... O desenho da curva é de dar uma caída O ritmo não é o mesmo de lá do começo O Gael até subiu, ó Do amarelo pro verdinho aqui Mas ele tá seguindo o mesmo desenho É isso que é importante, tá? Tendo curva ascendente Seguindo o mesmo desenho Tá tudo ok A gente se preocupa Quando aqui muda de uma curva pra outra só Se ele tá aqui, ó Daí ele cai lá pra vermelha De um mês pro outro Aí a gente precisa olhar O que que tá acontecendo Se tem uma infecção Se tem alguma questão com amamentação, né? Pra resolver E nem sempre Acrescentar leite artificial É a primeira alternativa A gente tem que olhar pra outras questões Porque a maior causa de desmame é essa Acha que o leite não tá sendo suficiente Sim, sim E aí introduz forma E aí atrapalha na produção do leite E uma coisa leva a outra, né? É, Gael só mama peito só Né, meu filho? Ele não... Antes ficava só com a mão na boca Ele gostava com a mão na boca Ele ficava só com a mão na boca Ele ficava só com a mão na boca antes, né? Agora sabe o que que ele descobriu? Que ele pode também botar as roupas na boca O cobertor, o babador Então tudo ele tá levando a boca E daí quando eu vejo Às vezes a manta dele, o cobertor Tá todo molhado Que ele fica assim, ó Bú-seção! Consulta feita Gael 100% Estamos prontos para viajar Estamos Vamos, vamos, vamos Bú-seção! Bete, nossa roteirista Que chegou com o que aqui em casa? Aqui, ó Com Christian e família Ai, ai, ai Posso te entregar? Por favor Deixa eu ver Não, aquilo é o tudo, não deu tempo pra você ver Não vou te entregar Entrega agora, meu chapão 10 mil reais Nossa senhora Olha Ai, ai, ai Tem uma coisa que tira mais atenção da Azul Do que esse roteiro nesse momento Sabe o que? O que? Ela ganhou uma maleta aqui Ah, meu parque Mas qualquer mulher Olha isso aqui Ela cagou pro roteiro Ela cagou pro roteiro Porque ela ganhou uma mala de maquiagem Olha isso aqui Ela tem espelho, tem bluetooth Tem música Dá pra colocar música, né? E ó quem chegou aqui no meio da reunião Tô usando hoje o dia todo Tomando banho O que que tá acontecendo aí? Não vale me filmar desse jeito Que jeito? Desse jeito Tá vendo o jornal? Não, Gael Você tá muito mãe, com esse cabelinho preso, vendo o jornal Não sou eu, o Gael que tá vendo Gael tá vendo o jornal? Tá, ó Ele tá pé da vida com o dólar Você tá brava com o dólar que tá alto, meu filho? Eu não vou poder comprar os brinquedos pra mim Não, você já colocou tudo dentro? Tá preparado? Porque eu vou te mostrar É Isso aqui a perna levanta também, tá? Levanta mais Porque eu deixei aqui Ai, a perna dá mala É, dá mala Ó Nossa Luz branca Luz média Que é mista, né? Branca com amarela E luz amarela Caraca Chique Você vai levar essa mala pra peça? Vou Vai ser meu camarim Gostei Dá um oito É a brisa que pega na pista Que bate no peito E que alucina Com a toquinha aqui, tá genial É a brisa que pega na pista Que bate no peito Que bate na brisa Que alucina Vai deixando o like aí embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Porque é vídeo novo O quê? Todo santo dia Eita Ele quer falar também Ele quer falar também Ele arrancou meus três brincos De uma vez só Eu sou o Cristian Figueiredo Esse aqui é o meu reality E a gente se vê amanhã Pra mais um dia Aqui na minha vida Falou tchau E fui Uou Esses altos de desenvolvimento Estão muito difíceis Tchau 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 Tchau